Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso sistema Vai ser gerenciamento de produtos Terceiro módulo do sistema e-commerce O aplicativo e-commerce aí Nós já criamos esse aplicativo web E inclusive estamos nos baseando nas APIs dentro desse sistema web Então tudo que é registrado, todas as informações que são buscadas São buscadas a partir de um sistema que já foi criado de forma web e hospedado Isso já foi falado nos módulos anteriores Porque o nosso aplicativo aqui, ele tem um banco de dados interno Mas que é usado para salvar informações dentro do próprio aplicativo Informações aí de registros, de login, entre outros Então para você criar um aplicativo grande Não é interessante você armazenar tudo dentro dele Se eu já expliquei que ele vai ficar muito grande Eu falo isso nos dois módulos iniciais Então está aí a ideia de consumir serviço Para que você consuma serviço, você precisa das APIs E nós tínhamos feito até então somente a API de login Porque o nosso sistema aqui até então só tem a parte de login estruturada A parte de login é a tela inicial dos usuários Foi o que nós fizemos nos dois primeiros módulos E trabalhamos também com a parte visual dele Ele criando as cores, o dicionário de cores A parte de configurações dos componentes Então eu mostrei como que nós desenvolveríamos um templatezinho Um layout aqui e seguiríamos aquela estrutura de cores para a nossa aplicação Se você não fez nenhum dos módulos anteriores Vai começar por esse mesmo Ou só tem interesse em aprender essa parte aí da API e gerenciar produtos Você vai ter aqui dentro da pasta arquivos desse curso O projeto do módulo anterior Eu vou estar utilizando assim como nas demais aulas aí Nos demais módulos anteriores A versão 2017 é só você clicar em arquivo E abrir aquele projeto lá Abrindo aquele projeto você vai ter ele estruturado da seguinte forma aqui Deixa eu criar E é somente Recolher aqui para que vocês Possam então entender como está o nosso projeto Está bem grande já, na verdade está bem dividido Porque o Xemini não dá uma estrutura MVC como o desenvolvimento web nos dá Então a gente tem que fazer à mão essa estrutura E o meu, por eu estar utilizando uma versão do Windows 7 Ele não deixa eu trabalhar com o Windows Phone aqui Então isso eu falei também Mostrei, então você vai ter aí o Android e o iOS para poder testar Nós estamos criando tudo obviamente no projeto aqui principal Porque a partir dele eles são aplicados nas outras plataformas Beleza Tendo feito isso, utiliza aí o seu telefone Para poder rodar Eu vou rodar ele aqui para que vocês possam ver Como que está, até onde Aí está Se você não concluiu os módulos anteriores Eu peço para você concluir antes de iniciar esse Para não ter nenhum problema Porque nós vamos precisar de recuperar algumas informações do usuário Algumas coisas que já foram feitas no módulo anterior Então aqui por enquanto ele só vai Nos dar a tela de login E através da API Que foi criada aqui no projeto e-commerce web Esse não precisa vocês abrirem Quem tiver feito ele Obviamente pode abrir só para a gente continuar fazendo as APIs Mas se você não fez não tem problema Você vai utilizar o mesmo endereço da API que eu colocar aqui Embora eu vá fazer também essas APIs Algumas das APIs nós vamos modificar Nós só temos a de usuário aqui na verdade Foi uma API padrão Mudei nada nela Na verdade nós só criamos o método login Os outros métodos aqui Que é para buscar usuários Para poder modificar usuários Tudo está padrão Não alteramos aqui Exatamente nenhuma informação desses métodos O método post Tudo está no default A única coisa que nós criamos foi No primeiro módulo desse sistema e-commerce Desse aplicativo e-commerce Esse método login Para a nossa aplicação fazer justamente isso aqui Deixa eu abrir aqui o telefone Deixa eu Acessar aqui para a gente poder ver Vai errei Não estou com o meu telefone Que ele está descarregado Então estou utilizando aqui O da minha esposa É compatível Qualquer telefone você vai conseguir compilar Isso eu já também falei Nos dois primeiros módulos iniciais Expliquei passo a passo Ele vai abrir aqui a tela Não vai ficar muito legal aqui Porque a resolução A qualidade desse visor Que é esse aplicativo que eu utilizo Ele manda para cá Mas não fica muito, muito bom Como no aplicativo No aplicativo a gente tem um trabalho de cores Muito melhor do que nós temos aqui Então essa foi a nossa tela para login E via web API Que foi esse código que eu mostrei para vocês Eu consigo então acessar o meu aplicativo Utilizando cadastros que estão lá no meu sistema web Então esse usuário por exemplo Ele está lá dentro desse sistema web aqui Ele foi Eu até estou Não estou logado com o Freitas Com esse Hugo não Mas ele está lá Dentro desse sistema web Então ele vai conseguir acessar E o que nós vamos começar a trabalhar Vai ser justamente essa pasta aqui Essa página de lista de produtos Então quando eu clicar no meu menu Ele vai abrir aqui Vai carregar a imagem dele Ok Nós vamos ter a opção de produtos Nada aqui nós programamos ainda Só a parte de saída dele Para sair com o usuário E acessar com o outro Quando eu entrar em produtos Então eu vou começar a ter Essa tela aqui Com gerenciamento de produtos Isso nós vamos começar então A estruturar a partir da próxima aula E vamos lá Vou lavar E vamos lá Eu vou me dar